Música Salve galera, tô Clasplante na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Estou na minha conta do zero aqui, beleza? E hoje a gente vai fazer aí as missões do caminho do sobrevivente Eu gravei aqui, tá galera? Eu fazendo as missões aí e a gente vai dublar por cima As habilidades, ó, enquanto eu fui farmando, tá? Com a pruta, monstra Deixa eu aumentar um pouco o som aqui, galera Tá? Evoluindo aí galera, beleza? Olha aí, ó, sempre vá eliminando, tá vendo que eu tô pegando aqui, ó? Essa ela tem 5, tá? Beleza? Sempre vá optando, galera, pelas que você já tem nível 5, por exemplo, nível 5, escolhe ela Tá? Ó, o delinquente, caro! Tá, galera? Delinquente é roxa, tá? Level máximo também, de maneira primeira É... Habilidade aí rara, tá? Beleza, galera? Ali level 2, ó, escolheu level 2, beleza? Sempre, ó, hacker já pega já para eliminar ela, tá, galera? Beleza? Olha aí, ó, confirma Sempre, ó, essas amarelas, galera, elas contêm 5 somente, tá? Essas aí, azul, elas chegam até o level 10, algumas delas, tá? Então foque sempre nessas que são amarelas, épicas E nas que você já selecionou, por exemplo, essa tá level 3? Escolhe ela, tá? Pra você já, ó, escolhe essa, tá vendo? Tá level 3 Só, ó, tá vendo essa daqui, ó? Porém, essa ela tem 5, tá, galera? Beleza? Olha isso daí, ó, tá? Ai, agora não veio nenhum, né? Vou pegar logo essa de pesca aqui, então, tá? E, beleza? Sua fome aumenta 2%, é menos devagar, tá? Vai devagar, e olha aí, tá? A gente conseguiu, hein, essas habilidades aqui Nessa nossa primeira aqui Eu evoluí, farmei de novo, tá, galera? E decidi aí gravar pra vocês, ó Beleza? Mais uma abertura aí, escolha nas habilidades Pra lembrar que a gente pode estar utilizando ali propaganda, moedas, né? Mas, o bolseiro não faz isso não, tá, galera? Vai evoluindo aí Eu peguei aí em live, tá? É, o bolseiro Beleza, galera? Fazendo essa estratégia E o delinquente também Em live Eu preciso estar fazendo o download dessas lives, galera? Pra fazer uns cortes, né? E postar aí como vídeo Também, tá bom? Olha aí, ó Correr, habilidade rara Tá? Ativa Beleza, galera? Ó, para a medicina também Essa já acabou São cinco É madeira Level máximo, tá, galera? Beleza? Ó lá, cautela Level 2 Sempre vai... É... A dica principal aí, ó É sempre dê preferências Para a que você... Ó, level máximo de sorte grande Tá vendo, ó? Já matou essa daí Tá vendo, ó? A outra ali tá três Essa quatro Porém, essa ela só tem cinco habilidades dela, tá? Olha aí, galera Beleza? Então sempre dê preferência Para isso aí Para isso aí também, tá? Ó, Brutamontes Você ganha mais oito de vida Tá? E Brutamontes Porém, level para a medicina Level máximo Já eliminou Ela aí, tá, galera? Beleza? Agora vamos fazer aí Ó, level 76 Agora vamos fazer as missões aí Do caminho do sobrevivente Beleza, ó? A gente precisa estar colocando a bancada aqui de... De oficina, galera Tá? Essa bancada... Ó, a bancada do armílio Tá? Cara, é... Deixa eu até ver Aqui parece que o... A bancada do armílio Tem um evento que a gente faz Parece que eu não coloquei ele aqui Deixa eu ver se eu acho Ah, tá, galera É... Eu já gravei, tá? Vai estar na playlist aí do Zero O título da LSD do Zero Como liberar a área VIP, tá? Eles liberaram a área VIP aí E eu mostrei o evento aí Que a gente pegou a bancada lá, tá, galera? Beleza? Então tem um vídeo aí já na playlist, tá? O vídeo anterior aí, beleza? Vai estar aí É o título desse daí Pra você que tá assistindo aí, tá? Eu ia colocar ali Eu falei, peraí Eu não mostrei da bancada Como que pega Eu mostrei sim, tá? Beleza? Então assiste lá Então continuando aqui, galera Olha aí Vamos... É... Vamos precisar do piso de level 2, tá? Pra colocar ela aí, ó A bancada do armeiro Beleza? Olha aí, ó Pronto Adicionamos aí a bancada do armeiro Agora vai liberar outra tarefa aqui Pra gente poder estar concluindo, galera Olha o gerador, hein? Já tem que prensar E fazer um gerador aí também, tá? Vamos lá Olha a geladeira, moleque Eu tô ajeitando essa base aqui Beleza, galera? Vou trazer o vídeo pra vocês A evolução máxima dessa conta aqui, tá? Então agora a gente precisa estar construindo aí A bancada do armeiro Vamos ver se... Ó, tá faltando alguns itens E o caixote Isso aí é bem simples de fazer, né, galera? Produzir os caixotes aqui agora, tá? Beleza? Perfeito Muito bom Tá? E agora vamos... Na caixa de mensagens, galera É que eu já tenho aqui também, tá? Porém, essas borrachinhas Esses itens aqui Principalmente É que a gente já consegue esses itens fazendo Caminho do sobrevivente As missões aqui Eles já estão entregando aí Essas coisas aí Porém, esses farm Esse farm aqui, galera É baú, tá? Vai farmando baú no mapa aí Abrindo baú Que você vai conseguir Muito, mano Muito fácil mesmo Esses itens aí, beleza? Agora a gente vai produzir uma... A primeira modificação aqui, tá? Ó A gente já tem ela aí disponível Beleza? Ó Tá faltando couro Essas coisas a gente vai produzir ali o couro Tá? Isso aí é farmar Vai farmar, fazer Eliminação de cervo, né? É... É... No mapa e tudo mais Você consegue aí... É... Beleza? Então sempre olha a sua caixa de mensagens também É... Às vezes você tem um item aí Você pode estar utilizando, tá? Vai deixar o recurso da caixa de mensagens, galera Somente por última opção, tá? Se tiver como você produzir Produza, né? Deixa lá na caixa de mensagens lá Pra você poder estar utilizando Em alguma urgência Beleza? Olha aí O disparo poderoso Tá? Foi concluído Construiu uma mesa de costura Agora Tá? Cadê o caminho do sobrevivente aí? Ó Tá vendo, ó A gente já ganhou modificações aqui Armas E tudo mais, tá? Eu lanço a granada Nessa modificação Não curto ela não, tá? Beleza? E mais 24 aí Que foi o total Que a gente pegou de prêmios Até agora, tá? Essa Aí, garoto Muito bom Bom mesmo Tem que aproveitar ao máximo aqui Esse caminho do sobrevivente Beleza, galera? Se tá curtindo aí Deixa o likezão Pra fortalecer, tá? Não se esqueça do likezão não Que é muito importante aí Para o desenvolvimento do canal Agora vamos na mesa de costura, galera Tá? É... Esse aqui eu fico todo perdido Ainda, tá? Como é que faz? Nossa, olha isso Tá, galera É... Básico, né? É... Avançado Tem que sair daí, tá? Sai desse daí Vamos lá para o avançado, galera Não, não, não Sai daí Não é, galera? Avançado A mesa de costura Tá faltando ferro Tá? Barra de ferro aí Então a gente vai produzir ali Eu já produzi a barra de ferro, tá? Beleza? E agora vamos construir a mesa de costura, galera Produza pano grosso Beleza? A gente vai pegar os matinhos aí A maioria desses recursos aqui A gente pega Farmando dos mapas Matando zumbi Tá? Beleza? Evoluindo aí mesmo Já produzo aí, tá? Ó Eu vou cortar, né? Fazer o corte aqui Vai aparecer para vocês A missão já pronta Beleza? Vou tomar uma aguinha de marota Muito bom Olha aí Então já foi produzido, hein? E produz agora um tapete, tá? Essas são as missões aí do guia, galera A próxima vai ser as missões aí da fazenda Beleza? Olha aí Já deixou ali Colocou aí o tapete Beleza? Vá para as paredes de calcário, galera Tá? Vai ter uma missão agora Para a gente poder estar fazendo Nas paredes de calcário Já estou aqui nas paredes Beleza? Encontre a fonte do barulho Tá? Vamos lá Fazer a eliminação de todos eles Hein, mano? Beleza? Olha aí, ó Beleza? Sucesso Isso, muito bom Perfeito Efeito de eliminação do zumbi Pior que está sem som o jogo Né, mano? Agora já viu o barulho do corte dos zumbis Acho que eu ativo depois, tá? Beleza? Revista o invasor, hein, galera Cadê o zumbi? Ó, tem um zumbi aqui Já era Pronto Pouca ideia, né, galera? Agora vamos para outra aqui, ó Já era também, beleza? Sou bem fraco, hein, o zumbi? Tá? Vamos inspecionar ali A chave foi encontrada Agora vamos até o porão, cara Tentando isso aqui Antes vamos investigar aqui Esses baús, né, cara? Beleza? Se é novo no canal Já se inscreve, hein, mano? Mais uma vez Lembrando aí, ó Tá? A playlist, né? A gente tem do zero Vai estar aí Na descrição Tá vendo aí as borrachinhas, né, cara? As borrachinhas e tudo mais A gente acabou de pegar Isso que a gente está nas paredes De calcário, tá? Essa é a área amarela do jogo As fitas azuis também, tá? Eu estou utilizando aqui também, ó A mochila É... A mochila... Nossa, tem uma mochila pequenininha ainda Tá, galera? Beleza? É que eu já estou já Com a mochila tática Vou ensinar para vocês aí Como é que faz nos eventos, né? Eventos aí você pega a mochila tática Muito de boa Tá, galera? Olha aí Vamos lá Isso aí é para você que está iniciando Está iniciando no jogo Está perdido Não sabe o que fazer, né, galera? Não sabe se vai ter Muitas criaturas aí Para você poder estar enfrentando Já assista aí até o final Para você ver como que é E preparado Tá vendo? Olha a minha arma quebrando, galera Olha a minha arma quebrando Beleza? Olha lá, ó Eles tiram bastante dano Beleza? Tive que encher ali Agora vamos dar um perdido Aqui na água E coloca Peguei da Glock mesmo, tá, galera? Olha aí, ó Glockzera marota Tira dúvida pra caramba, velho Você está louco Agora, perfeito E a gente não está Aqui eu também não estou com um bolseiro O bolseiro, ele ajudaria Bastante aqui nesta ocasião Né, galera? Beleza? Então vamos continuar aqui Primeira porta Vamos ver se a gente consegue Estar fazendo a eliminação De um namaciota Aqui, galera Olha lá Vai, bonitinho, manso Ninguém viu Agora os outros viram a gente Tá, galera? Beleza? Mas dá pra gente matar na katana Tipo, ó Tá? Ó, exame mini agora Os esconderijos Vamos lá Primeiro esse daqui O primeiro baúzinho Vamos que vamos Aí, vamos mandar pro depósito VIP Tá, mano? Ó, coloca tudo pra lá, ó Tá? Tirou algumas coisas aqui Manda tudo isso pro depósito VIP, mano Aê, garoto Né, galera? Tá tendo recurso aí do depósito Não tá utilizando, ó Pronto Vai tudo pra área VIP lá Depois a gente recolhe, tá? Vamos fazer a mesma coisa aqui também agora Né, galera? Esses pontos que tá aparecendo ali perto do personagem Ó, vamos mandar tudo lá pra área VIP, tá? É de evento Ah, tem evento aí que já até acabou Então Essa pontuação aqui Tá vendo, ó Evento dos mantimentos E ali foi da Do evento de Halloween, né? Que tá acontecendo ali embaixo Ó, já vai levantar os bi aqui Aí, garoto Perfeito, tá, galera? Aí já vamos vasculhar É bom pegar É que esse porão aqui também, ó Ele não veio tão legal não, tá? Beleza? Tem os porões melhores aí, né, galera? Porém, como é uma conta inicial Acho que eles já colocaram de propósito Esse porão aqui Nada a ver, né? Ele é o que tem menos itens aí Agora vamos vasculhar essa outra aqui, tá? Ó, aí! Tá nóis! Ó, o rastejante! Já era, hein? Fácil, galera Até boas aí Fazer eliminação dele, tá? Agora vamos ver O que tem interessante aqui Perfeito Muito bom Coloca aí, ó Já foi Ah, já Já voltamos aqui pra base Construa a bancada De oficina Tá, galera? Olha aí Produzindo É... O ferro Né? Tá? Produzindo aí Vamos recolher Todas as nossas Recompensas Agora, tá? Cadê? Aí, recorde todas as recompensas Perfeito Muito bom O bom que eu nem preciso colocar Acho que Busca de fundo, galera Já tá tendo a música de fundo aí No react, né? Depois eu vou analisar aí No vídeo Como é que ficou Tá Olha lá O caminho do sobrevivente Certo? E vamos produzir aí Nossa bancada, tá? Tem alguns itens aqui Dando mensagens Isso aqui, galera? Tá Vamos cortar essa parte Aqui, tá? Os itens que tem Nas mensagens Aí, pronto Já ficou pronto Ali, né? O que tava precisando Vamos produzir A bancada De oficina Tá? Precisa tá do chão Level 2 aí Produzir Pregos Agora Tá, galera? Olha aí Bem rápido aí, tá? A produção de pregos Beleza? Acho que a gente já terminou Por aqui Tá no final do vídeo, tá? Beleza, galera? É... Agora os pregos Eu só deixo eles ficarem prontos E eu venho Vai pedir pra gente Poder estar indo lá na fazenda Se eu não me engano Porém, pro vídeo Não ficar muito longo, galera Eu finalizei ele aqui, tá? É... Espero mesmo que você tenha curtido aí Tá, galera? Eu venho aí agora Com a primeira invasão Da fazenda Tá, ó Produzir os pregos aí Primeiro... A gente vai lá na fazenda Vou mostrar o craft E tudo mais aí, tá? E se inscreve no canal, mano Pra você não perder Nenhuma novidade aí Dessa série, tá bom? Obrigado pela sua presença Um grande abraço E... Fui!